Cada música que você dançar você ganha 100 pontos Comenta aqui quantos pontos você tem Vem se souber 2023 Novinha descendo na 4x4 Cruadão de uísque no modo pitbull bravo Cruadão de uísque no modo pitbull bravo Busca pelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Chupo rei bode Chupo rei bode Chupo rei bode Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha Começa a mexer Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Toma terá o que? Que se despeja o seu amor Que se despeja o seu amor Que se despeja o seu amor Oh Não tem que se despeja o seu amor Não tem que se despeja o seu amor Não tem que se despeja o seu amor Não tem que se despeja o seu amor